Olá, estamos aqui hoje para poder apresentar um pouco do Conselho Municipal de Políticas Culturais de Paraty. Eu sou José Sérgio Barros, estou como Secretário de Cultura de Paraty. Eu sou José Geraldo da Silva, eu estou como presidente do Conselho Municipal de Políticas Culturais de Paraty. Eu sou artista, músico, DJ, produtor cultural e entrei no Conselho como representante da sociedade civil pelo setor de música. A Secretaria de Cultura foi criada em 2010 e implementada, de fato, no ano de 2011. Mas o trabalho de discussão de políticas públicas do setor cultural inicia desde a primeira conferência, em 2008. Em 2009 acontece a segunda conferência, que inclusive foi muito importante para ser tomada a decisão de criação de uma secretaria específica, que até então se resumiu a um departamento, a uma subsecretaria. Eu gosto de elencar algumas ações que a gente fez na primeira gestão, apesar de todo esse período da pandemia. A gente instaurou, por exemplo, uma comissão de avaliação de análise de projetos, para que essa comissão pudesse criar os projetos, avaliar os projetos que seriam implementados a partir do Fundo Municipal de Cultura. Então foi um marco também para a Paraty, porque pela primeira vez a gente teve recursos diretamente no Fundo Municipal de Cultura, recursos provenientes da Lei Aldir Blanc e também da própria Prefeitura de Paraty, que fez um aporte complementar a esse recurso, onde a gente pôde lançar dois editais emergenciais para auxiliar a comunidade cultural de Paraty. Então a gente instaurou essa comissão, instaurou uma comissão de revisão do regimento interno, instauramos grupos de trabalhos, fizemos uma regulamentação e implementação dos editais municipais, o 004 e 005, fizemos mobilização também junto à Câmara dos Vereadores, para que a gente conseguisse liberar esse crédito especial para o Fundo de Cultura. Abrimos também um diálogo para resoluções de questões internas aqui com os artesãos, com os artistas de rua, deliberamos sobre o calendário turístico-cultural para 2021, 2022. Fizemos também reuniões com o setor musical para resolver questões também decorrentes do trabalho dos artistas. E também é muito importante a gente falar que a gente conseguiu, principalmente, construir um diálogo. Para mim, a marca dessa gestão, a marca desse conselho, que não é uma conquista só nossa, é uma conquista que vem, como o Zé Sérgio já falou, desde 2008. Então o Paraty vem construindo essa participação pública de uma maneira muito eficiente. Então agora a gente já está numa segunda gestão do conselho. E para mim a marca é essa possibilidade de diálogo que a Secretaria de Cultura abre para a sociedade civil poder participar de fato, para a gente poder de fato trazer as demandas da sociedade civil e juntos ir construindo e desenvolvendo a cultura em Paraty.